Acampamento Escolar A Peppa e seus amigos vão acampar Madame Gazella, estou me sentindo meio enjoado O ônibus está balançando muito Ah, puxa, o Pedro está um pouco enjoado Coitadinho, vem sentar aqui na frente comigo, Pedro Pronto, você melhorou? Um pouquinho Madame Gazella Oh, você também está enjoada, Zoe? Posso ficar enjoada depois Será que posso sentar na frente para não ficar? Posso sentar na frente também? Sinto muito, crianças Não dá para todos sentarem na frente Tudo bem, crianças Já chegamos ao acampamento Viva! Divirtam-se bastante, crianças Tiazinho! Este é o nosso acampamento Respirem bem fundo este ar tão puro, crianças Respiração ótima Agora, vamos montar nossas barracas A Peppa e seus amigos estão armando suas barracas Crianças, vocês têm que escolher um colega para dividir a barraca Suzy, vamos dividir uma barraca? Eu disse que ia ficar com a Zoe Ah, desculpa, Suzy Mas eu já combinei de ficar com a Rebeca Rebeca, você disse que ia ficar comigo Ah, é? Emily, com quem você vai dividir a sua barraca? É... com a Zoe Tá bem Ótimo, agora você pode ficar comigo Está bem Agora, eu preciso de gravetos para fazer uma fogueira Nós vamos pegar Mas eu e o Pedro que queremos pegar Aham Todos vocês podem ir pegar A Peppa e seus amigos estão pegando gravetos para fazer a fogueira Que maravilha Já é de noite A Peppa e seus amigos estão sentados em volta da fogueira Crianças, vamos cantar uma canção Sim A canção Big Bang, por favor Oh, eu não sei Por favor, Madre Ligatea, canta a canção Big Bang Está bem Uh, vou cantar nesse tom uma linda canção É bing, é bong, é bing Bom, bim, bu Bim, bom, bim Bim, bom, bim, li, bom, li, bu Bom, bim, bu Bim, bom, bim Bim, bom, bim, li, bom, li, bu Oh, oh Agora, crianças, está na hora de dormir Boa noite, crianças Boa noite, Madre Castela A Peppa e a Suzy estão nos seus sacos de dormir Eu tenho uma lanterna Eu também Atenção, crianças Nada de risos, por favor Que barulho estranho foi esse? Eu não sei Olha, de novo Suzy, aonde você vai? Madame Gazela Eu estou com medo Uh, você quer entrar? Sim, por favor Madame Gazela Acho que eu também estou com muito medo Posso ficar aí, por favor? É claro Acho que vou ficar com medo mais tarde Também acho que vou ficar com medo depois Eu também Entrem, crianças Podemos cantar a canção Bing Bong, por favor? Está bem Vou cantar nesse tom Uma linda canção É bim, é bom, é bim O passeio do Ted A Peppa e sua família vão passear O papai aprontou um piquenique Peppa, George, já arrumaram as suas coisas? Sim, eu vou levar o Ted Dinossauro! Se levarem seus brinquedos, vão ter que tomar conta deles Tá bom, mamãe Estamos prontos? Sim, papai Então vamos lá Dinossauro! O George esqueceu o senhor dinossauro Ah, George Tem que cuidar melhor do senhor dinossauro Dinossauro! Todos vocês têm certeza de que não esqueceram mais nada em casa? Sim, papai Ted Eu esqueci o Ted Onde você deixou o Ted? Acho que foi em cima da mesa da cozinha Peppa, você tem que cuidar melhor do Ted Ted Lavamos nós de novo Todos prontos? Sim, papai Lavamos nós Esta é a área de piquenique Chegamos Viva! Ah, adoro este lugar para piquenique Ele é tão tranquilo e sossegado É a Zoe com seu pai, o Sr. Zebra, o carteiro Olá, Sr. Zebra Trouxe o nosso correio? Hoje não tem entrega Hoje é a minha folga Ney! Nós vamos fazer um piquenique Nós também Já sei Por que não fazemos um grande piquenique? Isso! Mas que piquenique divertido Mamãe, o George e eu podemos levantar para brincar com a Zoe? Sim, Peppa Zoe, eu trouxe o meu Ted Eu trouxe o meu macaco O, 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 o Dinossauro! Tem um conjunto de piquenique de brinquedo Vamos brincar de piquenique? Ah, são os patos Eles sempre aparecem quando fazemos um piquenique Olha, tem suco de laranja de mentirinha E tem bolo de mentirinha também É, é bolo de mentirinha E é muito bom Puxa, acho que os patos não querem bolo de mentirinha Ah, puxa Assim então sobra mais para o macaco Para o senhor dinossauro e para o Ted Hum, que delícia O, 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 o O macaco diz É o melhor bolo do mundo Peppa, George Hora de ir embora Tchauzinho, Zoe Tchauzinho Estamos prontos? Sim, papai! Nós também temos que ir, Zoe Sim, papai Xícara Pires Macaco Ted Oh, não Você não devia estar aqui, Ted A Peppa esqueceu o Ted dela De novo A Peppa e sua família chegaram em casa Ah, já dirigi bastante por hoje Agora só quero relaxar, pôr os pés para cima e assistir um pouco Ted Eu esqueci o Ted Oh, Peppa Agora o papai vai ter que dirigir de volta até o local do piquenique Ah, sim, é claro É o senhor Zebra, o carteiro Eu achei que hoje fosse a sua folga, senhor Zebra E é a minha folga Mas a Zoe tem uma entrega muito especial para a senhorita Peppa Toma aqui, Peppa O que é? É o Ted Você esqueceu o Ted E nós trouxemos ele para casa Obrigada, Zoe Eu acho que o Ted fez um passeio bem agitado Mas, Peppa, você precisa cuidar melhor dele Tá bom, mamãe Você é um Ted muito levado Você tem que prometer para mim que nunca mais vai desaparecer de novo Desculpa, Peppa Eu prometo O dentista Todo dia de manhã, a Peppa e o George escovam os dentes Hoje a Peppa e o George vão ao dentista Peppa, George, estão prontos para ir ao dentista? Estou muito ocupada para ir ao dentista Vou brincar de tomar chá com meu amigo Ted É, estamos muito ocupados Precisamos ir ao dentista para ver se nossos dentes estão limpos e saudáveis Tá bem, papai George, seus dentes estão limpos como os meus? É a primeira vez que o George vai ao dentista Vocês dois têm dentes limpinhos Tenho certeza de que o dentista vai ficar muito feliz A Peppa e o George estão no dentista esperando a consulta deles Esperar é chato Esta revista é muito interessante O assunto dela é sobre batata Peppa, George, o dentista vai atender vocês agora Viva! Este é o Dr. Elefante, o dentista Olá, Peppa Você tem escovado os dentes? Sim, Dr. Elefante Ótimo Quem é o primeiro, então? Sou eu Porque eu já sou muito grande Olha só, George Sente-se na cadeira, por favor Segure firme Abra a boca, por favor Abra mais, por favor Isso, vamos dar uma olhada O Dr. Elefante usa um espelho pequeno para examinar os dentes da Peppa Espero que não ande comendo muitos doces, hein, Peppa É difícil falar quando se está com a boca muito aberta Pronto, acabou Que dentes limpos e bonitos Ela puxou a mim Agora pode me dar a pepida, Rosinha, por favor? Claro Mas não engula, Peppa Você tem que cuspir George, agora é sua vez O George não quer que seja a sua vez Por que não segura o Sr. Dinossauro enquanto o dentista olha os seus dentes? Dinossauro Ah, muito prazer, Sr. Dinossauro Não é um dinossauro de verdade Ele é de plástico Segure firme, hein? Você está indo muito bem, George Agora pode me mostrar os dentes? O George não quer mostrar os dentes para o dentista George, tem que abrir a boca Assim Ah Ah, isso mesmo Pronto Os seus dentes são muito fortes e limpos, George São tão bonitos quanto os meus, Doutor Elefante Ah Sim O George está muito orgulhoso de ter dentes limpos George, não esquece da bebida rosa Espere Mas o que é isso? O que foi, Doutor Elefante? Os dentes do George estão limpos Mas os desse dinossauro estão muito sujos Essa não Agora o Doutor Elefante está muito zangado com o Sr. Dinossauro Não estou não, Peppa Meu trabalho é limpar dentes O jato de água, por favor, Dona Coelha O dentista usa água para limpar os dentes do Sr. Dinossauro Me passe o polidor, por favor, Dona Coelha Isso vai fazer barulho, hein? O Doutor Elefante está polindo os dentes do Sr. Dinossauro Rosa, rosa! Isso mesmo, George O Sr. Dinossauro precisa da bebida rosinha Puxa, mas que dentes lindos, Sr. Dinossauro Uau! Dinossauro Nossa, mas que medo! O George adora o Sr. Dinossauro Especialmente agora que os dentes dele estão limpos Queda de energia Está de noite A Peppa e o George estão na sala dançando a música favorita deles O papai está no corredor passando o aspirador no tapete E a mamãe está no seu escritório fazendo um trabalho importante no computador Mamãe, papai, de repente ficou tudo escuro e a música parou de tocar E o aspirador não funciona O meu computador também desligou A mamãe está tentando acender a luz, mas ela não consegue Deve ser uma queda de energia O que é queda de energia? Queda de energia é quando falta eletricidade E o que é eletricidade? Eletricidade é o que faz tudo na nossa casa funcionar E a eletricidade vai voltar, papai? Vai, mas por enquanto precisamos de uma lanterna Eu acho que eu vi uma guardada no porão Está bem, eu vou lá pegar Você vai ficar bem, papai? Vou ficar bem Eu enxergo muito bem no escuro Quem colocou isso aqui? Papai, você está bem? Sim, só está um pouco escuro aqui embaixo Ah, acabei de lembrar Acho que a lanterna está na cozinha A mamãe encontrou a lanterna Posso segurar a lanterna, mamãe? Claro George, olha para mim A Peppa está fazendo uma careta Tudo bem, George É só a Peppa É melhor dizer ao papai Que achamos a lanterna O papai ainda está no porão Procurando a lanterna Tenho certeza de que ela está por aqui Papai, achamos a lanterna Por sorte, a lanterna já estava na cozinha Foi sorte mesmo Agora, só precisamos esperar a eletricidade voltar E quanto tempo vai demorar? Exatamente Ah, eu diria exatamente muito tempo Ah, mas o George e eu queremos dançar de novo Já sei o que podemos fazer Podemos assistir televisão Ah, ela não funciona A TV também precisa de eletricidade Ela precisa? Claro Ah, então o que nós vamos fazer? Antigamente, quando ainda não existia televisão As crianças inventavam suas brincadeiras Hum, já sei Preciso de uma caixa de papelão O que a Peppa está fazendo? Mamãe, faz um buraco nessa caixa de papelão para mim Mas para quê? Você vai ver A mamãe está fazendo um buraco na caixa de papelão Prontinho, Peppa Obrigada Agora vocês têm que se sentar aí, no sofá E o George, você tem que apontar a lanterna na minha direção Bem-vindos ao jornal da Peppa Pig Apresentado por Peppa Pig A Peppa fez a sua própria televisão Hoje o mundo todo parou de trabalhar quando teve uma queda de energia E faltou toda a eletricidade Muito bem, Peppa O papai disse que a eletricidade só vai voltar daqui a muito, muito tempo A eletricidade voltou Viva! Não! Ainda não acabei Apaga a luz, por favor Está bem, Peppa Ótimo Tem uma notícia muito importante para dar O presidente acabou de dizer que achou mais eletricidade E disse que todo mundo pode voltar a ficar feliz Muito bem, Peppa Viva! Vamos dançar! A Peppa até que gostou da queda de energia Mas ela está feliz que a luz tem a voltar Mistérios A Peppa e sua família estão assistindo ao seu programa favorito Detetive Batata Eu sou o Detetive Batata, mundialmente famoso Me ajude, Detetive Não consigo achar minha flor em lugar nenhum Sua flor está em cima de sua cabeça Obrigada, Sr. Detetive Essa foi fácil Eu também faço isso Eu tenho certeza que faz, Peppa Papai, quando eu crescer eu quero ser uma detetive mundialmente famosa O George também quer ser detetive Se vocês vão ser detetives, os dois precisam de chapéus Detetive sempre usa chapéu Agora sim vocês parecem detetives Precisamos de uma daquelas coisas engraçadas que faz tudo parecer grande Uma lente de aumento Acho que tem uma na gaveta da cozinha Aqui está Uma lente de aumento de verdade Uau! Como funciona? Posicione na frente de alguma coisa e ela parece maior A lente de aumento faz o peixinho parecer grande Posso tentar? Uau! A lente de aumento faz o olho do George parecer muito grande Agora vocês detetives só precisam de um mistério para desvendar Papai, o que é uma história? É uma história de mistério que os detetives são bons em desvendar Como achar coisas perdidas Já sei, nós podemos encontrar o dinossauro do George Ele está sempre perdido por aí Dinossauro! O senhor dinossauro não está perdido Que tal os seus óculos, papai? Você sempre perde eles também Acho que hoje não Eu estou com os óculos, crianças Não é justo Não tem nenhuma história Quer que eu faça um mistério para vocês? Sim, por favor O papai vai fazer um mistério Pronto O que tem na mesa? O peixinho, o Teddy, uma caixa de surpresa e o senhor dinossauro Isso mesmo Agora olhem bem e tentem se lembrar de tudo O peixinho, o Teddy, a caixa de surpresa e o senhor dinossauro Decoraram tudo? Sim Então está bem Agora vocês têm que sair um pouquinho Eu chamo quando estiver pronto Parece que o papai agora está subindo as escadas E agora está descendo de novo Está pronto Agora vocês já podem entrar Falta uma coisa em cima da mesa Sabem o que é? O senhor dinossauro está aí O peixinho, a caixa de surpresa Então, o que falta? Ah, o Teddy Isso mesmo O Teddy não está aí? Muito bem, Peppa e George Foi muito fácil para nós Somos detetives muito famosos Ah, mas isso é apenas meio mistério Onde está o Teddy? Ah, eu não sei Crianças, o que são essas coisinhas no chão? São migalhas de bolo A lente de aumento faz as migalhas ficarem fáceis de se ver Será que o Teddy, por acaso, andou comendo bolo? E todas as migalhas vêm por esse caminho O Teddy andou comendo muito bolo As migalhas vão na direção do quarto da Peppa e do George Ah, as migalhas acabaram Como vamos achar o Teddy? Me faz umas perguntas Mas eu só vou responder sim ou não Tá bom O Teddy está nesse quarto? Sim O Teddy está na cama do George? Não O Teddy está... está lá pra cima? Sim O Teddy está na minha cama Viva! O mistério foi desvendado Você ainda quer ser uma detetive quando crescer, Peppa? Ser uma detetive é bem difícil Da próxima vez, quero ser aquela que faz todo o mistério Assim como você fez, papai Pintando Hoje a Peppa e o George vão pintar Nós precisamos colocar um jornal velho na mesa Sim O papai está lendo seu jornal Vocês podem ficar com meu jornal quando eu acabar de lê-lo Está bem Viva! Agora podemos começar a pintar George Bobinho Criança grande não coloque a mão no balde de tinta O George adora pintar com as mãos A Peppa adora pintar com as mãos Muito bom! Será que pode me dar uma batata, mamãe? Elas ainda não estão cozidas, papai Você está com fome, papai? A batata não é pra eu comer Prestem atenção O que o papai está fazendo? Uau! E agora, quem sabe o que é isso? Isso é uma flor Papai esperto Eu adorava pintar quando eu era um porquinho Onde estão as minhas antigas coisas de pintura? Papai, por que você está usando esse chapéu engraçado? Esta é a minha boina Vocês sabiam que ela me dá muita vontade de pintar quadros? Ah, o que será que eu vou pintar? Bem escolhido, George Vou pintar a velha cerejeira O que é isso? Isso é um cavalete, Peppa É para apoiar a minha tela E o que é uma tela, papai? É como se fosse um papel para pinturas muito especial Isso é pasta de dente? Não, Peppa Essas são tintas especiais para artistas adultos Pronto Com que cor nós vamos começar? Vermelho Por que o vermelho, Peppa? Porque vermelho é minha cor preferida Mas antes, temos que pintar o céu Olhe, qual é a cor dele? É azul claro Muito bem Vamos começar com o azul Agora para a cerejeira Precisamos de verde para as folhas Mas não tem verde Tudo bem Se misturarmos tinta azul com tinta amarela Vamos ter o verde A mistura de azul com amarelo dá verde Que folhas verdes lindas E também tem a grama Mas e os galhos, papai? Nós não temos nenhuma tinta marrom Podemos fazer o marrom Misturamos o verde com o vermelho A mistura de verde com vermelho dá marrom O papai pinta o tronco e os galhos da árvore Uau! Papai, posso pintar as cerejas? Claro, Peppa Coloque o seu dedinho na tinta E salpique a árvore Um, dois, três Muito bem Agora é a vez do George Você é um ótimo pintor, George Olhem, a pintura está pronta Viva! Oh, são os patos Olá, Dora Pata Nós estamos pintando Os patos estão correndo na tinta do papai Xô, xô Patos levados Xô, xô Fiquem longe das nossas tintas Oh, oh, oh Ah, não Os patos deixaram pegadas na pintura Ah, puxa Mas que barulheira foi essa? Mamãe Os patos estragaram toda a nossa pintura Hum, deixa eu ver Os patos estão deixando pegadas de tinta no jardim Iguais às da pintura A pintura do papai não está estragada, Peppa Ela está perfeita Viva! Oh, sim Sabem? Eu sou muito bom pintor, crianças E os patos também Ha, ha, ha Ow, 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 ow Ah